Olá meus amores, tudo bem? Meu nome é Glenda, está começando mais um vídeo aqui pro meu canal, eu espero muito que gostem Então meus amores, por favor, vai deixando o like no vídeo E aí pra quem não é inscrito, por favor, se inscreve aí embaixo, vai estar me ajudando muito Também comentem, compartilhem, vem lá no meu Instagram, tá apareceu bem aí na tela E eu e a Julinha e a Júlia sempre estamos por lá Então meus amores, bom dia Bom dia, bebê Júlia, não quer ficar na cama, no berço dela, na cadeirinha, no chão, ela quer ficar aqui, ó Ela tava lá na cama, ela tava chorando, ó, peguei ela, parou Enfim, meus amores, agora eu e Julinha já merendamos Julinha tomou a mamadeira dela, né, filha? Agora eu vou dar o banho dela, tá bom? E Júlia ainda está dormindo E hoje eu vou mostrar, né, eu preparando a comida, né, que é o almoço da Julinha Julinha vai comer pela primeira vez comida, né, filha? Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E, gente, eu vou dar logo no banho da Julinha, tá? Depois mais eu volto Então, meus amores, a Julinha tá lá no quarto e ela não durmiu de jeito nenhum Fiquei lá há mais de horas e ela não durmiu E eu tenho que terminar meu vídeo, né Mas, enfim, meus amores, deixa eu mostrar aqui, peraí Aqui, meus amores, tem o feijão, ó Já tá pronto, né, deixa eu botar aqui do lado E agora eu vou aqui dentro, tem, é... Deixa eu botar pra cá Tem a cebola e um pouquinho de alho Aí eu vou botar um pouquinho de óleo, não muito Só pra dar, pra fritar mesmo Pronto Ó, gente, Julinha já tá chorando, eu tenho que gravar rápido Aí eu vou mexer aqui, tá? Aí aqui, meus amores, já tá fritando, olha Aí aqui, ó, tem os peitos de frango, ó Que eu vou botar aqui dentro, ó É, eu vou deixar ficar bem molinho, tá? Aí eu vou desfiar quando estiver pronto Aí eu vou botar um pouquinho de colorau Só um pouquinho, ó E mexer Já tá bem frito Aí agora eu vou botar Os peitos de frango Eu não botei muito, gente Porque Ela não vai comer tudo, né? E também eu vou dar pra Júlia Júlia também não come muito Daqui só é pra elas duas mesmo, tá? Mas não dá pra mexer aqui, meu amor Vou terminar de temperar aqui, tá? Depois mais eu volto Meus amores É... Olha como tá o franguinho da Júlia E ela tá aqui no meu... No meu tolo, ó Tá aqui, ó E ela tá chorando muito Ela não quer ficar lá na cama Então eu tive que pegar ela, né? Vou gravar assim mesmo Se não, né? Eu não termino meu vídeo hoje Aí aqui, meus amores Eu cortei batata E... E cenoura, né? Que eu vou botar aqui dentro, ó Aí vai ficar mole de uma vez, né? Olha aqui, ó Deixa eu mexer Aí eu vou botar um pouquinho de água E vou tampar Olha como tá, ó Mediando a Júlia Deixa eu pegar ela aqui, gente Pera aí Vou botar um pouquinho de água, tá? Mais um pouquinho Que é pra... Subir Pronto E agora eu vou mexer, ó E, meus amores Eu vou, é... Tampar Pra ferver, né? Então não tiver molinho Eu... Eu venho e mostro, tá bom? Meus amores Então tá com a comida da Júlia Tá aprontando Eu tô aqui preparando um arroz, tá? Que é pra mim Pra Júlia É arroz com brócolis E agora eu vou... E agora, meus amores Eu vou botar um pouquinho de água Vendado aqui E assim, tô Deixa eu mexer Agora eu vou esperar apontar o arroz também Meus amores Vim aqui, né? Mostrar Tava esquentando o feijão aqui Porque... Ele aprontou primeiro, né? Tinha ficado pronto primeiro Aí aqui tá frango frito Que é pra mim e pra Júlia E tem cebola E aqui tem arroz E aqui, gente Tem a comidinha da Júlia Que é, né? É... Peijo de frango Batata E cenoura Aí eu vou terminar de desfiar Vou botar pra mim pra Júlia, tá? Porque a Julinha, gente Ela dormiu E quando ela acordar Eu dou o dela Por aqui, meus amores Vai dar meio dia Aí aqui tá a Júlia Meus amores Ela... Eu... Ela tinha merendado Aí depois eu dei o banhinho dela, né, amor? Aí agora tu vai ao mu? Já Aham É... Já tomou, filha Aí eu vou botar aqui na cadeira, tá? Pra mim Pra Júlia Aí... Quando eu terminar Eu vou chamar a Júlia Meus amores Botei a comidinha da Júlia Né, filha? Eu vou botar aqui na cadeira Porque não dá É... É muito forte Aí... Ali tá a comidinha da Júlia Aí ela tá aqui, gente Eu vou botar aqui na cadeira no tripé, tá? Pra mim dar a comidinha dela É, filha É, filha Bate a lot of people But nobody feels like you So please don't break my heart Don't tear me apart I know how it starts Trust me, I've been broken before Don't break me again I am delicate Please don't break my heart Meus amores Eu tô tentando dar a comidinha da bebê Né, amor? Ela tá comendo É mais o feijão O caldo do feijão, gente Por quê? Porque é bem ralinho, né? Aí ela gostou mais Agora eu tenho que comprar um... Acho que é triturador, né? Pra triturar o frango Mesmo se desfiar o frango Na tulé Não fica muito Muito bom, né? Aí eu vou comprar um triturador Pra mim... Eu compro pra mim Tu já tá grande, Júlia Não, compro aqui grande Tá bom, filha Aí, meus amores Eu acho que amanhã Eu vou atrás de um triturador Pra triturar a comida da Júlia Que fica bem melhor pra ela comer, né? Ela comeu quase todo o feijão Tá ali ela, meus amores Nossa bebê, Júlia Já tá grandona Meus amores Aqui tá a comidinha da Júlia, né? Olha, ela comeu tudinho O feijão, né? E um pouquinho do arroz, ó Aí o peito de frango Ela já não comeu Por quê, gente? Ela não comeu Porque... Ainda não tá tão pequenininho, né? O peito de frango Aí, por isso, eu vou comprar, gente Um triturador, né? Pra mim... Botar lá dentro E vai ficar tudo bem pequenininho O peito de frango Pra mim poder dar pra ela Mas, ó Ela comeu bastante, né, filha? Tá bom, tô bem Meus amores Voltei, gente Como vocês viram, né? Eu já preparei o almoço Já dei pra Júlia e pra Júlia E também já comi minha comida, né? Mas eu não mostrei E... Por aqui, gente É uma e meia da tarde E... Eu vim continuar o vídeo, né? É... Mas, enfim, gente No último vídeo, né? Como vocês viram O Júlia pintou essa parede aqui, ó Ela ficou muito linda, meus amores E ele tirou as fitas dali, ó Da redor da porta e da janela Aí agora eu vou estar mostrando, tá bom? Vou virar a câmera aqui pra vocês verem Ficou lindo demais Então, meus amores Como vocês podem ver, né? Não dá pra ver muito, né? Por tanto da luz do dia, ó Luz do dia, ó Não deixa ver Mas de noite dá pra ver melhor Mas, gente Pessoalmente Ela está linda demais Eu amei, ó O Júlia tirou as fitas... Ai, não dá pra ver, ó O Júlia tirou as fitas daqui do lado, ó Ficou bem linda E eu vou limpar a minha janela Porque minha janela está cheia de poeira Ai, gente Não dá pra ver E minha porta também, ó Vou limpar a minha porta Porque ela está cheia de poeira E está bem lindo, gente Eu nem desliguei a luz da árvore de Natal Pra desligar, né? Durante o dia E desligar de noite Mas, enfim, meus amores Olha, ficou linda demais Eu amei Ó Minha parede nova, né? E meus amores Aquele armário ali, né? Ele ficava ali, ó E ontem, né? Uma escrita falou que O armário aqui na sala Estava horrível É... Então, né? Eu vou levar, gente Aquele armário ali, ó Aquele armário ali Onde o Eduardo As compras do mês, né? Aí eu vou tirar aquele armário dali Vou levar ele pra lá Mas pra mim levar ele pra lá Eu tenho que tirar a máquina dali, ó Tá vendo ali no lado da geladeira, ó? Tá a máquina de lavar Aí eu tenho que tirar dali Que é pra mim poder botar o armário Mas aí, gente Por enquanto Não tem onde eu botar Minha máquina de lavar Aí ele tá aí, gente Porque ele não dá pra botar lá, ó Porque lá já tá cheia Aquela parede ali, ó, né? E ele tá aí, gente Mas... A gente vai... É... Tirar a máquina de lavar dali, tá bom? E levar lá pro quintal, né? Que lá no quintal, gente A gente vai fazer uma lavanderia De madeira mesmo Que é pra eu poder levar A máquina de lavar pra lá Aí vou botar o armário pra lá, gente Aí o armário vai... Não vai ficar mais aqui na... Na sala Ó, e minha sala vai ficar bonitinha, né? E... Por enquanto, meus amores Tá desse jeito, ó Mas antes do Natal Ela vai tá linda, tá bom? Aí adora, meus amores Eu vou mostrar um... Um recebido que eu ganhei Ah, gente E aqui O daqui tá aqui por enquanto também, tá bom? Mas a gente vai levar ele pra lá também Aqui pra... Ali, né? No meio Vou levar pra lá ele Mas enfim, gente Adora eu vou mostrar Um recebido que eu ganhei Tá bom? Meus amores A parede tá bonita, né? Essa tinta, ó Vocês podem ver É... Tem pra vocês verem mais, né? Ó, tá linda E adora, meus amores Eu vou mostrar um recebido Tá, gente? É... O aberto recebido Ele chegou hoje Hum Eu acho que já tem uns... Acho que três dias Que... Ele chegou muito rápido Tem vez que... Ah, gente Deixa eu falar primeiro, né? Quem mandou Esse recebido lindo Quem mandou foi minha escrita, né? A Glória Que ela sempre me ajuda, né? Ela me deu, né? Aquela ave de Natal ali Aquela ave de Natal linda, né? E a Glória, gente Ela me deu esse recebido Que eu vou abrir pra vocês verem Muito, muito, muito Obrigada mesmo A escrita, a Glória, tá bom? Eu amo demais ela, gente Ela tem a... Tem ajudado bastante A minha família Aí agora eu vou abrir Pra vocês verem o que que é, gente E adivinhem o que é Deixa aí nos comentários Tá bom? Eu não vou botar no Twitter O que que é, gente Vou falar em recebido Vou abrir aqui, ó Vou abrindo Deixa eu abaixar mais a câmera Que tá muito alta Olha 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 Será que é igual da foto? Olha, meus amigos Então, meus amigos Bora ver o que que é Vocês, né? Porque ela me falou o que que era Vou tentar mostrar pra vocês, tá bom? Porque eu tenho medo de depois eu não saber dobrar Mas acho que eu vou Então, meus amores Olha o que que é Minha escrita, a Glória, me deu Pera aí, gente Vou botar aqui Vou mostrar esse lado aqui Gente, olha que lindo Olha o que que é, meus amores Olha, ela é linda Olha Olha, meus amores É uma cortina Uma cortina linda demais, ó Olha que linda E essa cortina, meus amores É pra minha É pra minha porta E pra minha janela Olha Essa cortina aqui Ela tem 3 metros E aqui, gente Na minha parede aqui, ó Ela tem 3 metros Aí, aqui, ó Gente, tem 3 metros Aí, vai ficar linda, meus amores Aqui, ó Olha Eu amei demais, né? É bonita É, filha É pra Aqui, pra sala Olha, gente Ela é bem comprida, ó É, é bem ser oito Porque ela vai vir até o chão É, é bem ser oito Uhum Ela vai vir até o chão Aqui, ó Aí, ela vai ficar aqui Nessa parede, ó Tá vendo essa parede aqui, ó Aí, tá vendo essa parede aqui, meus amores É nessa parede aqui, ó Eu vou comprar um varão, ó Pra botar ali, ó Na parede, ó Aí, essa cortina aqui Que ainda vai cumprir Essa parede Aí, meus amores Eu amei demais Essa cortina Olha como que ela é Tá vendo? Ela é cheia de quadradinho, ó Tem esse paninho fininho, ó Ó E olha aqui, ó Hum Amei Aí, meus amores Eu botei ali no chão, ó Ela é bem Bem comprida, ó Tão vendo? Ela é na medida daquela Daquela parede ali, ó Ó, ela vai ficar linda Olha o pano dela, meus amores É muito linda Ó Aí, aqui tá o outro lado, né Aí, aqui vem esses ferrinhos, ó Que é pra... Não sei, gente Eu vou ver, tá bom? Mas eu amei demais, ó Não vejo a hora de... Pendurar na parede, ó Depois mais, né Eu vou arrumar lá no meu guarda-roupa, né Pra quando... Pra no dia, né Da... Da gente pendurar ele na parede Tá bem guardadinho Meus amores Voltei, gente É... Vocês viram, né A cortina que eu ganhei, né É uma cortina muito linda Que eu ganhei da minha escrita, né Da Glória Muito obrigada mais uma vez A ela, né Tô ligada por tudo Por cada ajuda Julinha tá aqui, ó Olha, gente Então tá a nossa Julinha Que linda, mamãe Né Então, meus amores Vim falar também, né Que eu tenho que ir lá na minha mãe, gente Mas... Eu vou deixar pra ele ir lá amanhã Amanhã, gente É sábado Sábado O Julho não trabalha Então... Amanhã... Eu e o Julinho vamos lá, né Eu vou filmar Que vamos tá por lá Pra vocês verem, tá bom Eu não tô indo, gente Porque é muito ruim de ir Só eu, a Júlia e a Júlia, né De Ubi Aí quando chegar lá A gente tem que andar ainda É... Até chegar lá na minha mãe Andar numa ponte grandona Até chegar lá Aí é muito ruim, né E só eu, a Júlia e a Júlia Aí... Aí... A Júlia morre de medo Da... Pela ponte lá Da minha mãe Não dá pra me carregar Vocês duas Júlia Júlia quer que eu carregue as duas De uma vez Mas não dá Aí amanhã... É... Aí amanhã Como o Julinho não vai pro trabalho É... A gente vai pra lá Tá bom Lá pra minha mãe Eu vou mostrar Vamos tá por lá É... Hoje... Eu nem ia postar vídeo Meus amores Mas eu tenho que postar, né Porque eu tenho que postar Todo dia Já estamos É... No final do mês, né Ai, Julinha Vem Ai... Opa Opa, mamãe E é isso, meus amores Espero muito ter gostado Do vídeo de hoje Eu tentei, né Dar um pouquinho de... De comida, né Pra Júlia Mas, né Tenho que comprar O triturador Ela comeu bastante feijão E tá aqui, ó Toda agitada agora Né, amor? Vem, Julinha Dá tchau pra titia Dá tchau pra titia Já almoxou, filha? Uhum Não Olha, Julinha, gente Então é isso, meus amores Muito obrigada Pra assistir até o final Deste vídeo Isso também ajudou muito Por favor, deixa o like No vídeo Se inscreve no canal Comenta e compartilha Tchau, meus amores Até... Tchau, tchau